E aqui vejamos o tamanho dos camarões, gigante da Malásia, opa, olha ele aqui, é brabo, é brabo, pega, calma, 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 traga o pra, traga o pra, calma, calma, não, tá pequenininho ainda, é um bebezinho, pode ter uma referência de tamanho, e agora solta dele na caixa de água, E aí, vai aí, vai aí, vai aqui, vai lá, 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 vai lá. Já aprendeu o caminho do outro, eu achei ele macio. Dá nele camarão. É menorzinho Calma Calma, cocada Vai ter aí, vai ter isso Vai ter minúsculo Engatarreira Calma Calma, calma Valeu